E aí, Boteiro? E aí? Trazer o proteindade para os boi? Rapaz, tu tá meio forte, não tá? Pois é. Rapaz, e aí? Como é que tá? Tem os boi aqui, mas os outros estão vindo, né? Aí, solta o grito, vai gritando aí, ó. Não sei se é desse lado aqui, ou se é o outro. Sempre é o mais comprido, é o mais curto. Acho que é esse aqui, Boteiro. Peraí. Olha, olha, olha aqui, olha, 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 olha. Deu ódio, Boteiro. Como é que é? Deu ódio. Aí, quando tem dessas, não tem nada, não. Pronto. Briguinho tá alto, Boteiro. Que coisa, que tu parece que não tem força nessa gogó, você eu nessa goela. Tá chegando. Deu o que? Deu o que o que o que o que o que é? Não tem pra colocar tudo não, Boteiro? Deu o que o que o que o que é? Hã? Que coisa foi pegada, hein? Tu tá caminhando até com os boios aqui. Aí, homem. Não, porque ele já tá saindo. Ó, tá vendo? Aqui sabe, aqui. Tá vendo, ó? Ó. Tá saindo pronto, aqui. Ó. Aí, meu porra. Proteinado tá pronto aqui, Boteiro. Tá, mãe. Hã? Tá, mãe. Sim? Boteiro, esse trem aqui é tão bom. Se os boios chegarem primeiro e os outros ficarem pra trás, como tudo, não deixem pros outros. O bicho é mal educado. Tão vindo aí, Boteiro? Calma, rapaz. Tão vindo, Boteiro? Tão vindo? Tão chegando, tão chegando. Tão chegando, tão chegando. Tão chegando, tão chegando. Vem. Tão chegando, tão chegando. Tão chegando, tão chegando. Fala aí, Boteiro. Rapaz, o boi tá comendo gostoso, viu, moço? É. Ó. Mais um dia aqui finalizando. É. Nós aqui firmes, né? É. Então, ó. Só mostrando aí pro povo que nós estamos na lida. Né? Aí, mãe. Bom dia. Pronto, Boteiro. Né? E aí, pra quem nunca viu um boi comendo um proteinadozinho na beira da cocheira, tem muita gente na cidade grande que nunca viu, né? Aí, meu povo, ó. Paqueiro, estamos precisando de levar no curral, viu? Tá. Muito mosquito. Né? É isso aí. Então, ó. Manda um abraço pra todo mundo. Manda um abraço pra todo mundo. Vamos finalizar. Deixa eu conversar demais. Tu não é nem político. Muito obrigado, meu povo. Muito obrigado, meu povo. Nós estamos aqui, filho. Valeu, meu povo. Segue nós lá. Dá um like. Diga aí. Não. De jeito nenhum. Tchau, meu povo. Valeu. Vamos pra mais outro ali, dali. Amém. Tchau. Tchau.